Uma semana cheia de competições para o atletismo do Piauí e logo no dia 12 os Jogos Estudantis. Significa muito porque é uma seletiva para o brasileiro com uma competição muito importante no ano para não só para mim, mas para todos os meus companheiros daqui. Então a gente tem que se classificar aqui para ir para o brasileiro e quem sabe lá obter alguma medalha para trazer para o nosso estado. Eu vou para fazer uma boa marca e pretendo fazer uma marca para chegar bem no nosso Nordeste. Os Jebes dão direito à disputa dos Jogos Escolares Brasileiros. E nele os atletas poderão adquirir o direito do Bolsa Atleta. Entre primeiro, segundo e terceiro é a mesma quantia. Então a partir do momento que a gente ganha a nossa prova ou medalha, eles contemplam a gente com uma bolsa de R$ 380. Para mim é um foco, eu pretendo ficar entre as três para conseguir essa bolsa porque eu preciso muito porque moro longe e estou trabalhando muito e treinando para ver se eu consigo arrumar uma bolsa para mim. Com tantas competições, os atletas destacam os pontos positivos. Que eu consiga obter um bom resultado em todas elas, apesar de que vai ser um pouco corrido, porque vai ter essa seletiva aqui. Aí no dia seguinte a gente viaja para o Norte e Nordeste, mas assim, serve como um teste, tanto aqui, para a gente ficar mais ampliado para a nossa competição no Norte e Nordeste. No ano passado, o Norte e Nordeste aconteceu em Natal. A delegação Piauí se embarcou com 24 atletas e conquistou o título. Este ano também acontece em Natal, só que desta vez a delegação segue com 28 atletas e o treinador pretende trazer o bicampeonato. Iremos para defender o título de campeão do ano passado, vamos tentar ser bicampeã. Obviamente sabemos que vai ser difícil. Nós acreditamos que poderemos estar subindo ao pódio com essa equipe que está indo, no Brasileiro Escolar também. E no Norte e Nordeste, em virtude de ter sido campeões ano passado, nós vamos chegar, obviamente, como favorito, porque quer queira ou quer não, nós somos campeões, então todo mundo vai estar de olho na gente. Os atletas estão otimistas e garantem que estão prontos para representarem bem o estado do Piauí. Está representando o estado do Piauí, está fazendo bem, melhorando seu resultado, nasce o Pé de Santos Foros, vai só aumentando o nome do Piauí no dentro do atletismo. Eu estou brigando para conseguir bons índices e trazer medalha para o estado do Piauí e eu vou lá para ganhar. No Norte e Nordeste eu vou para cima mesmo, treinei mesmo e ano passado não deu, mas esse ano estou muito focado e confiante que vai dar tudo certo.